Que falta eu sinto, tenho bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto, tenho bem Que falta eu sinto, tenho bem Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto, tenho bem Que falta eu sinto, tenho bem Que falta me faz um xodó Que falta eu sinto, tenho bem 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 Fumo de rolo, rei ou de cangalha Eu tenho pra vender quem quer comprar Rolo de milho, broa e cotada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede o moleque e a lei que encanela Moleque, será que me deixa trabalhar? Dizem sair correndo pra feira do passe E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o manganheiro ia se animar Tomaram uma bicada com o lobo assado E olhar pra Maria do João Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o manganheiro ia se animar Tomaram uma bicada com o lobo assado E olhar pra Maria do João Fumo de rolo, rei ou de cangalha Eu tenho pra vender quem quer comprar Rolo de milho, broa e cotada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede o moleque e a lei que encanela Moleque, será que me deixa trabalhar? Dizem sair correndo pra feira do passe E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o manganheiro ia se animar Tomaram uma bicada com o lobo assado E olhar pra Maria do João Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o manganheiro ia se animar Tomaram uma bicada com o lobo assado E olhar pra Maria do João Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito no cal pelo vento E o sol coarando nossas roupas no varão Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais